E vem conferir a crítica do anime chamado Termai Homai E em 2012 lançava o anime de Termai Homai Vale destacar, Termai Homai era um mangá que fazia muito sucesso Foi publicado entre os anos de 2008 e terminou suas publicações no ano de 2013 Com um total de 6 volumes O mangá fez tanto sucesso que ele acabou sendo até premiado Para mostrar a qualidade dele Ganhou mais de prêmios, além de indicações para outros prêmios nas áreas de mangá O mangá também foi publicado aqui no Brasil pela JBC Mas aqui não estamos falando do mangá Estamos falando do anime de 2012 e o terror e o crime que eles fizeram com esse mangá Se você pega para ler Termai Homai Você vê que ele é um mangá que é muito bem desenhado Muito bem detalhado O autor tinha essa coisa de detalhamento Através de uma arte que misturava aquela ideia de uma Roma antiga Realmente com as fontes termais Porque essa é a premissa estranha de Termai Homai Essa ideia de uma pessoa que é um viajante no tempo Que ele era alguém que era fissurado muito Na ideia desses banhos abertos que tinha E ele acaba chegando no Japão moderno E ele percebe que hoje em dia as coisas atualizaram E o mangá trabalha muito bem essa ideia Através da comédia e da sua temática E aí quando chegou em 2012 Aproveitando o hype que o mangá estava tendo A TV resolveu que seria uma boa ideia ter um anime sobre isso Mas eles não fizeram algo pensado em cima disso Algo a pensar na comédia e na obra Não, na verdade eles iriam lançar um outro anime Só que eles tinham uma grade aberta ali Eles precisavam preencher essa grade E eles preencheram ela com Termai Homai Se eu não me engano O anime que eles iam colocar era Black Rock Shooter Mas aí o que aconteceu? Nesse período eles precisavam colocar um anime Então eles pegaram um baixo orçamento E deram pra animadores fazerem Termai Homai Então eles colocaram 6 episódios de 12 minutos Com um orçamento muito baixo Não porque pensado pra ser uma grande obra E sim pensado só pra cobrir a grade Isso aí é aquele terror que você consegue ver ali Não tem problema ser 12 minutos E não tem problema ser só 6 episódios Se você pegar a premissa e a ideia de Termai Homai Se tem alguém que consegue adaptar bem essa obra Pra outra mídia Com um orçamento decente Se tem uma obra que ela pode ser divertida Engraçada Interessante E com boas temáticas pra trabalhar O que eles fizeram aqui Foi pegar o pior possível e colocar pra adaptar essa obra Então a gente começa da animação A animação é aquele tipo de animação Que você não acredita que tá vendo Obviamente uma pessoa ou outra pode argumentar positivamente Porque a parte do detalhamento dos personagens Por parecer com o anime Pode considerar que aquilo é uma sátira com tudo E combinar com a comédia do mangá Eu discordo Porque os personagens que estão em primeiro plano Já são muito mal desenhados O que tá em segundo plano O fundo Primeiro que o fundo desse anime Ele parece oco Ele parece aquele fundo que ele é inexistente Ele parece que ele é um plano realmente chapado E que tem pessoas na frente atuando É como se fosse um cenário de teatro E a partir daí Além do cenário ser chapado E muito mal desenhado Você vai ter o fator dos personagens atrás Também serem muito mal desenhados Muito mal detalhados Sem contar que até os personagens principais Em muitos momentos É muito estranho a animação que tem ali Eles só andam pra frente e pro lado Eles não tem nenhuma profundidade É um anime sem profundidade Realmente o orçamento era muito baixo Eu tenho certeza que o tempo que eles deram Pensar pra galera Animar com pouco orçamento Também foi muito pequeno E entregaram esse terror em questão de animação Em questão de design Em questão de cor Em questão de animação Em questão de profundidade Em questão de detalhamento Cor Tudo é terrível em relação a animação aqui Parece um aumento de muito baixo orçamento E isso acaba atrapalhando Porque apesar de certos pontos Até juntar com a piada do mangá Apesar disso Em outros pontos Você vê como ele estraga a experiência Que o mangá consegue entregar Inclusive recomendo que vá atrás do mangá Se quiser comprar de novo Já lançou aqui no Brasil Mas o anime Esse anime pelo menos eu não recomendo Exatamente por causa disso Porque a animação é muito ruim E ele estraga a experiência Atrapalha a comédia Atrapalha o andamento da história Atrapalha até a direção Porque a direção E a montagem desse anime São muito ruins Você vê que nem isso Eles conseguiram contratar alguém decente Que seria alguém pra adaptar a obra Parece que alguém que ele abriu o mangá E falou Eu acho que dá pra colocar isso aqui Isso ali E foi seguindo Foi alguém que pensou Bom É uma obra de comédia E no mangá Quando a gente está lendo um mangá A gente tem um ritmo de leitura E cada um tem o seu ritmo próprio Pra ler um mangá Quando a gente está passando Pra uma outra mídia A gente precisa adaptar isso E a anima de comédia É exatamente isso A gente tem que cadenciar o ritmo A gente tem que saber adaptar a história Mudar a mídia Colocar o time da piada No momento certo Senão não vai funcionar Se a gente só seguir A ferro e fogo O que está no mangá Não vai funcionar E isso acaba acontecendo Muitas vezes aqui Obviamente tem algumas coisas que são muito legais Tem alguns momentos muito divertidos no anime Porque eles colocam no mangá E funciona muito bem E por não ser um anime de 20 e poucos minutos Se é algum só de 12 Ele meio que vira uma sketch rápida E isso acaba ajudando muito A qualidade de não cair tanto da obra original A comédia ainda funciona em alguns momentos Eu também gosto muito das situações Que ele coloca o protagonista Que se é essa ideia de uma pessoa Que está num tempo muito antigo E chega nos dias modernos E como ele brinca com aquela surpresa De algo novo que ele vê Ele acha que é inacreditável E é algo simples Desde um shampoo Passando por exemplo Para uma toalha diferenciada Até chegando por exemplo Num episódio das privadas Isso tudo é super interessante Essa brincadeira Funciona muito bem E faz com que Deba até para consumir Os 6 episódios Dos 12 minutos Essa parte das brincadeiras Ainda funcionarem muito bem E em alguns pontos A comédia funciona muito bem Porque a obra original É muito boa Então ele mais Ele meio que faz com que A obra não seja um catástrofe Apesar de ser muito ruim Porque a animação E a adaptação Não funcionam de maneira nenhuma E é por isso que eu falo Apesar de ter alguns pontos Ainda interessantes Pela história original Ser muito boa E isso ser transparecido Para cá Apesar disso No modo geral É aquele anime Que é um desrespeito Com uma obra Que foi até premiada Mostrando a qualidade que ela tem E aqui Foi praticamente jogada de lado Concluindo Terma a Romai Tem um mangá muito divertido E muito gostoso de se ler O anime foi desrespeitado aqui Ele obviamente Tem algumas coisas que funcionam Porque a obra original É muito boa E acaba funcionando aqui Alguns momentos de comédia Algumas partes de brincar Com o passado e presente E isso é muito interessante Sem considerar a ideia De colocar alguém Da Roma Antiga Hoje em dia Isso tudo funciona bem Mas a animação é tão ruim A direção é tão ruim Que mesmo assim Isso não consegue salvar a obra Que acaba sendo muito fraca Por isso que eu fecho o anime De 2012 De Termai Romai Com uma nota 3,5 de 10 Curte pra fortalecer o canal Se inscreve pra não perder Os próximos vídeos E aí O que você acha do anime Termai Romai? Se você já leu o mangá Comenta aqui embaixo Eu volto no próximo vídeo